novos contratos da geração 85 com o Flamengo foram renovados sem alteração salarial divulgados nesta sexta-feira Diego Alves Felipe Luiz e Diego Ribas tem vínculo agora até o final de 2022 registrados oficialmente no BID por mesmos termos de acordo que estavam em vigor em 2021 o Flamengo veio o ano de despedida mas importância reformulação do elenco apesar de contar com os três medalhões do elenco Rafael Smith é um assunto polêmico é o peque de cuecas dando o que falar a peque de cuecas já falei já expliquei para vocês desses três jogadores aí a maioria da nação rubro-negra só renovaria com um o Flamengo renova com os três Rafa para ter um é obrigado ter os três o que que você achou da renovação do trio 85 não cada jogador tem que ter uma motivação né eu vou te falar o que que eu não entendi não parece não pareceu nem fazer tanto sentido trata-se de uma temporada de despedida mas eles serão determinantes do processo de reformulação não podia fazer um jogo de despedida tinha que fazer uma temporada de despedida e assim eles serão importantes para reformulação será que a reformulação não passaria por pelo menos algum deles será que eles não seriam importantes para reformulação justamente dando vez para outro e procurando um outro lugar para jogar é uma e aí de novo o planejamento de novo a gente fala de planejamento é e aí Arthur tem uma coisa também que eu fico pensando seria bom se essas renovações tivessem passado pelo novo técnico e eu sei que eu não sei se dava para esperar até lá mas isso novo técnico não faz planos por exemplo para o Diego Rivas ou por exemplo se ele acha que o declínio físico do Diego Alves impede esse jogador de jogar é eu acho que o Flamengo precisa começar a entender melhor os ciclos dos jogadores dentro do clube e o Flamengo precisa entender que gratidão quase que eu derrubei meu celular gratidão ou respeito que você tem por um jogador não é algo suficiente para você renovar um contrato é você não pode temer desagradar o elenco e aí eu cara eu fui um negócio que eu gosto de falar muito aqui o futebol é soberano o que tem que motivar a renovação de um contrato de um jogador em primeiro lugar é o futebol e aí eu devo devolvo a pergunta para galera aqui do do chat o Diego Ribas ele vem jogando bem e ó eu sempre faço questão de falar eu sou fã do Diego Ribas ele vem conseguindo ser útil aliás ele tem um lugar nesse elenco você fala assim não ó o Diego nessa situação que a gente pode contar com o Diego ele vai entrar e tal o Diego já não tem mais vocês imaginam o Diego do ano que vem fazendo uma temporada melhor do que ele fez esse ano sabe qual seria a minha única condição para o Diego Ribas ainda vestir uniformes do Flamengo quando eu falo uniformes não é camisa de jogo não tá é material esportivo ele se aposentar e falar assim beleza agora eu vou integrar a comissão técnica do Flamengo sei lá exemplo por alto tá exemplo por alto eu sei Diego Ribas não deve ter nenhum curso curso ainda tipo Mauricinho para assumir a posição tá ligado hoje mas para um futuro muito próximo eu preferiria ver o Diego ali do que o Mauricinho o Juan o que o Juan faz no Flamengo qual é a função como diria Filipão vergonha não sei talvez o Diego Ribas faria esse papel de tá ali no vestiário ah Diego Ribas ele é muito bom no vestiário motivador motivador demais de que ele aposentar e se ele não virar coach eu sou uma lata de cerveja se esse cara não fizer palestra meu irmão eu mudo meu nome entendeu então talvez nesse papel eu seria a favor então meu parceiro Diego Alves pô Diego Alves você não tá afim de virar treinador de goleiro não irmão seria uma boa ou né não principal óbvio mas um auxiliar que afinal de contas todo clube tem dois auxiliares dois dois técnicos então seria esse segundo aí talvez ou ficar ali um terceiro para aprender estágio agora cara eu não renovaria com os dois só com Felipe Luiz e infelizmente por só um ano infelizmente o Felipe Luiz é um jogadoraço acho um craque de bola e eu vejo mais ainda o Felipe Luiz ter nesse futuro que eu sei ter do Diego do que o próprio Diego sim concorda concordo e aí e você sabe o que ficou claro assim você fez um exercício aí mental né de como eles poderiam estar no Flamengo Diego Ribas e Diego Alves e todos e todos os critérios que você trouxe são alheios ao campo você não falou ao eu acho que o Diego Ribas pode ser um bom segundo volante eu acho que ele pode ser reserva do Andréas ou eu acho que não porque o campo já não justifica mais e aí é e aí eu digo do Diego Alves também o declínio físico do Diego Alves o Diego Alves já não joga mais ele joga pouco o Diego Alves já não tem condição física de ter muitas ações que um goleiro tem que ter o Diego Alves não sai do gol Diego Alves ele tá o tempo todo plantado ali embaixo das frases quando sai sai mal sem tempo de bola sem explosão necessária é eu acho muito contraditório você colocar na mesma frase renovação de Diego Alves e renovação de Diego Ribas e reformulação eu acho que é exatamente o contrário eu acho que a renova a renovação do contrato deles prova que a reformulação não tá sendo feita é quando você tem um elenco muito vencedor eu sei que é difícil você conseguir renovar esses caras tem uma história no clube eles têm que ser tratados com respeito mas isso não significa que eles têm que ter contratos e não significa que você tem que ignorar que o ciclo deles no clube acabou e isso tá muito claro com eles isso tá muito claro quando você já não encontra mais lugar para o jogador e outra coisa que não pode passar batido aqui também não mesmo salário porque muita gente já justificou por exemplo não mas o Diego Ribas readecou o salário dele no último contrato realmente o salário dele diminuiu todos renovados com o mesmo salário e não são jogadores baratos e aí a gente tem que lembrar uma coisa também mesmo quem acha que eles têm essa importância no grupo tal os nossos recursos não são infinitos não nós temos uma folha de pagamento a honrar se você mantém jogadores jogadores muito caros você precisa que eles te deem um retorno em campo muito grande senão você simplesmente tira espaço dentro de uma folha de pagamento para outros jogadores que poderiam estar ajudando mais e hoje hoje eu vou falar para mim o Flamengo precisa de um goleiro urgente mas o Flamengo que eu renovou com o Diego Alves possivelmente está contando com ele para o ano que vem é um jogador que para mim já deveria começar o ano na reserva e eu não sei o que que vai acontecer se em determinado momento ele tiver que entrar já sem ritmo já num declínio físico tão grande se ele vai conseguir dar conta do recado eu acho que foi um eu 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 concordo com você sobre o Felipe Luiz tá contrato de mais um ano acho que é um jogador que ainda entrega acho que a gente também não pode ficar só com aquela final do Libertadores na cabeça Felipe Luiz teve um bom ano o jogo muito bem é um cara que não depende tanto do físico é um jogador muito inteligente muito importante para o Flamengo só precisa de um mentor um mentor é porque o desculpa desculpa estava lendo o Hugo no chat aí eu ah tá por causa da questão do Diego Alves eu misturei as bolas mas é Diego Alves e Diego Ribas eu acho que diz muito sobre o planejamento e sobre a diretoria do Flamengo renovando com jogadores por motivos errados se você renova por motivos errados as coisas vão refletir no fã e antes do treinador e antes do treinador você falou por exemplo é você falou tem jogador por exemplo que a gente poderia liberar mesmo antes de ter o treinador agora você renovar sem ter o treinador eu já não acho que possa desde que não seja uma renovação óbvia como a do Arrasca o Zona Rubro Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar em parceria com a The Player que é a nossa grande patrocinadora nós queremos falar para vocês sobre a Betfair que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro Negra toda terça-feira após a livezona Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo e a Betfair tem uma notícia especial para você que é a promoção Segure Esta Bolada elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora você vai ser direcionado para o site da Betfair basta você clicar em quero cinco mil reais você vai estar participando realizando seu cadastro depois disso você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até cinco mil reais para você saber mais sobre essa promoção basta você ver todo o regulamento que está no site deles tem todas as informações para você não perder nada então não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do zona de apostas todas as terças a partir das 23 horas espero vocês tamo junto nação Tchau Tchau Tchau